Oi, eu sou a Aline Cury, correspondente do IG aqui em Paris e hoje eu vou fazer um teste de beleza aqui no Bombom. Eu vou experimentar a nova sombra da Sephora Express Color, que na verdade ela já vem assim meio que pronta. É só você colocar assim em cima do olho e deixar 4 segundos e depois tirar assim devagarzinho. Ela já vem assim com esse efeito meio degradê. A que eu escolhi é preta, cinza e branca e vamos testar, vamos ver se dá certo. Bom, eu já estava lendo aqui as instruções agora e eles indicam depois de tirar a parecinha do papelzinho, dar uma passadinha assim com o dedo ou com o pincel. Bom, vamos ver. Nossa, está parecendo um monstro puxando ele desse jeito, pessoal, não reparem. 1, 2, 3, 4, já passou 4 segundos, então já posso tirar devagarzinho. Bom, vamos ver depois de passar o pincelzinho como é que ele fica. Deixa eu ver aqui no espelho, que é mais fácil. Olha, eu achei muito, muito, muito legal. Porque assim, pra quem está com pressa e não tem tempo de ter várias sombras diferentes, pra quem está com pressa e não pode ficar, ah, eu vou passar a preta, depois passar a cinza, depois passar a branca, eu achei ótimo, 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 ficou com um efeito ótimo. Como se eu tivesse perdido um tempão fazendo a maquiagem. Bom, agora eu vou fazer aqui no outro lado, no outro olho, porque senão vai ficar muito estranho. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Então, assim, na verdade, na hora que você tira, parece meio uma maquiagem de palhaço, mas depois de passar o pincel, fica bem melhor. Vou passar o pincel olhando no espelho e não na câmera, porque assim... Demora muito mais. Completar, vou só dar uma passadinha de rímel. E ficou pronto. Maquiagem de minutos. Realmente, express color. Vale a pena comprar na Sephora, custa 3,90 euros. Vale a pena, gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado do teste de beleza aqui do bombom. Até a próxima, aqui no vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto